que ele merece a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa então receba mais da alegria de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? tenho certeza que essa força que você está recebendo da parte do Senhor vai ser a força suficiente para você vencer toda a batalha que tem se levantado contra a sua vida em nome do Senhor Jesus, amém? levanta suas mãos para os céus, agradeça a Jesus por este momento, por esta oportunidade Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor com o nosso coração aberto, meu Pai, nós queremos receber a Tua Palavra meu irmão, você é filho, você pode chamá-lo de Pai fala, Pai, eu estou diante de Ti, diante da Tua presença, meu Deus diante do Teu altar diga para Ele, Pai, eu quero ouvir a Tua voz, Pai estou preparando o meu coração para receber mais de Ti aonde você está agora, acompanhando ao vivo aproveita esse momento, comece a falar com Jesus abra o Teu coração com sinceridade se ofereça a Ele, diga para Ele, diz-me aqui, Pai ouvi a minha Tua Palavra a Palavra, meu Deus, que vai mudar a minha vida, que vai mudar a minha estrutura meu irmão, eu não sei o que você tem passado eu não sei as lutas que você tem enfrentado, mas o Senhor te trouxe até aqui o propósito de você ser transformado por completo em nome de Jesus entrega o Teu caminho, ó Senhor o fim nele e tudo Ele fará declarar declara o Pai Pai, o que aconteceu comigo me sinto tão aflito mas clamo por Ti isso, abre o teu coração, declara o Pai Pai, basta eu chamar teu nome aprendi a confiar em Ti se perdido vier a me sentir tu vens me ajudar mesmo entrega a morte mesmo entrega a morte todo dia todo dia se tenho sorte ou não isso não importa pois Tu és a porta e a saída que me leva a Ti diante de Ti posso te chamar de Pai eu posso te chamar meu Pai ateja o que clama não nos engana Tu és amado meu Senhor eu posso te chamar de Pai você tem o privilégio de entrar na presidência com ousadia no santo dos santos você é filho? volta meu irmão, volta oh Pai basta eu chamar teu nome aprendi a confiar em Ti se perdido vier a me sentir tu vens me ajudar receba ajuda divina, meu irmão que Deus entregue a morte todo dia se tenho sorte ou não isso não importa pois Tu és a porta e a saída que me leva a Ti diante de Ti posso te chamar de Pai então chame eu posso te chamar meu Pai atende ao que clama não nos engana Tu és amado meu Senhor eu posso te chamar de Pai eu posso te chamar de Pai eu posso te chamar meu Pai atende ao que clama não nos engana Tu és amado meu Senhor eu posso te chamar de Pai eu posso te chamar de Pai vai derramar amor sobre a tua vida vai derramar amor sobre a tua vida então abra o teu coração abra a tua boca e diga pra ele Senhor Jesus é isso que aqui ó Pai eu preciso ser revestido de poder eu preciso ser revestido de autoridade isso abre a tua boca pois eu a enxerrei diz o Senhor esse culto vai ficar marcado meu irmão pelo cumprimento das promessas em Deus sobre a sua vida isso isso o nosso Deus é Deus de aliança o nosso Deus é Deus de promessa diga agora Deus onde você está abra o teu coração se ofereça a Jesus diga pra Ele entrega a minha vida a Ti Senhor você que está acompanhando e que não conheceu a Jesus ainda que não entregou a sua vida a Ele entrega a sua vida pra Jesus agora fala pra Ele Pai eu me arrependo todos os meus pecados te aceito com o meu único e suficiente Salvador e a partir de hoje a tua história vai começar meu irmão algo novo está surgindo algo bom da parte do Senhor está acontecendo se você crer declara posso posso te chamar de Pai eu posso te chamar meu Pai aprende ao que clama não nos engana tu és amado meu Senhor eu posso te chamar posso te chamar de Pai eu posso te chamar meu Pai atende ao que clama não nos engana tu és amado meu Senhor eu posso quero ouvir sua voz agora como o coral cante posso te chamar de Pai então chame atende ao que clama atende ao que clama não nos engana tu és amado meu Senhor eu posso te chamar de Pai Pai nós te agradecemos Senhor por este momento por essa oportunidade e privilégio meu Pai de estar diante da tua presença meu Deus com o nosso coração aberto meu Pai nos envolvendo mais e mais ô meu irmão é hoje hoje algo novo está acontecendo na tua vida em nome de Jesus digo obrigado Senhor Deus por tua presença no nosso meio vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus glória a Deus tome o seu assento por favor fica à vontade sinta-se em casa por gentileza como de costume eu peço que você coloque seu celular no modo avião pelo menos ou no silencioso tá bom porque passou para não correr o risco de tocar na hora da mensagem e tirar o seu foco de receber a palavra e a palavra hoje vai ser especial quem acredita graças a Deus então vamos receber o show da fé aplaudindo bem forte ao Senhor Jesus que ele merece